Se você é aquele proprietário de carro que adora lavar o carro no final de semana, deixar ele sempre um brinco, saiba que a forma como você lava pode prejudicar a pintura, a lataria do seu carro. E Robert Miranda vai dar as dicas para você agora. Robert, Lavar o carro de qualquer jeito pode ocasionar problemas na pintura do carro. É, com certeza. De qualquer jeito e com qualquer produto químico que às vezes oferece em supermercado e em outros lugares. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de shampoo e a lavagem. E sobre a lavagem também. Cuidados muitos com a lavagem é sempre estar lavando o carro em sombras, porque no momento que você está, se você estiver lavando o carro sobre o sol, no momento que você está passando aquele shampoo com os raios ultravioleta do sol, ele pode ter uma reação química que vai manchar a pintura do seu veículo. E muita gente usa não só shampoos apropriados, mas qualquer tipo de shampoo, até o que de lava-louças, costumam usar esse tipo de produto para limpar o carro. É, isso não é recomendado usar esse tipo de shampoo. Aquele, se não é neutro, sabão neutro de lavar louça, para lavar o carro, não é recomendado. Porque ali já é uma química totalmente diferente de um shampoo que é preparado para lavar uma pintura de um veículo. Que é uma pintura, tem um verniz dele que protege a pintura, você pode terminar manchando esse verniz do veículo. Outra forma é como utilizar para passar esse shampoo. Tem esponjas apropriadas para evitar avaria na pintura do carro. Sempre que você for lavar o seu veículo, sempre você tem que jogar logo uma água, que é para tirar aquele excesso de terra que tem na pintura do veículo. É, porque se você for logo passando o shampoo direto, pode ser até uma esponja, até mesmo apropriada, mas se você não tirar aquela terra com a esponja, ela pode ralar a pintura do seu veículo. A ideia é começar de baixo para cima, para evitar a parte que acumula mais poeira do carro? Isso, é sempre bom lavar do teto para os laterais, onde até mesmo aquela espuma do teto vai escorrendo para o lateral e vai tirando até o excesso de terra que tem no veículo. Há alguns produtos que também passam no pneu do carro para dar uma estética melhor. Ele é aconselhável passar também em outras partes do carro? O produto que é feito para o pneu, ele não é apropriado para colocar naquelas partes pretas do para-choque, porque o pneu é uma borracha totalmente diferente da que tem no para-choque. Então, aquele produto pode terminar danificando também aquelas partes pretas que tem no para-choque do veículo. O carro com a pintura perolizada ou com a cor sólida, que costuma-se dizer, tem que ter um cuidado, um diferencial na hora de lavar? É, existe sempre um cuidado, não só para esse tipo de pintura, para todo tipo de pintura existe um cuidado especial para você fazer a lavagem do seu veículo. A aplicação de cera, de quanto em quanto tempo, o que é recomendado? A aplicação de cera, às vezes todo mundo pensa que toda vez que lavar o carro é recomendável aplicar a cera. Não é recomendável aplicar a cera toda vez que for lavar o seu veículo. Se você costuma lavar o seu veículo toda semana, não é aconselhável utilizar a cera toda semana. No mínimo, dá um intervalo, no mínimo um mês, para você ficar passando a cera no seu veículo. Então, a dica é diminuir a obsessão pelo brilho no carro e um cuidado maior na hora de lavar. É, e também o cuidado para aqueles que gostam de deixar o carro estacionado embaixo de árvore, aquela resina que tem em árvore, ele pode também manchar a pintura do seu veículo. No caso, para fazer a remoção disso aí, teria que ser pintar novamente essas partes do carro. É, se for, tem que fazer a pintura novamente. Obrigada, Robert. Esse foi mais uma dica do programa Auto Mundo.